Ela quer dançar, quer curtir, ela quer mexer, quer curtir, ela quer beijar, quer curtir, quer zoar a noite inteira. Ela vai dançar, quer curtir, ela vai mexer, quer curtir, ela vai beijar, quer curtir, quer zoar a noite inteira. Ela mexe, sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me alouquece Cheia de curva, a parada tá dura Quando tá na pista pode crer, ninguém segura Ela mexe e sobe, ela mexe e desce Olha só do jeito que ela mexe e me alouquece Cheia de curva, a parada tá dura Quando tá na pista pode crer, ninguém segura Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Ela tá querendo rebolar Ela mexe Ela mexe Ela mexe Ela tá querendo rebolar A noite inteira Quem tá gostando grita eu!